Olá, Forasteiro! O que é que você tá fazendo por aqui? Trouxe dinheiro pra gente? Nós queremos dinheiro. É... Infelizmente, eu não trouxe dinheiro pra vocês. Hã? É isso mesmo. O povo brasileiro tá cansado de ser roubado. Isso é uma piada? Ah... Não, não é uma piada. O povo brasileiro tá cansado de ser saqueado, sabe? Entende? E vocês roubaram o Brasil. O povo brasileiro não gosta que riem deles. Vocês roubaram. Roubaram. E levaram tudo que o Brasil tinha. Agora, eu estou aqui, pra cobrar. Eu vi tudo o que você fez. Quem é você? Eu sou Jair Bolsonaro. Eu sou o presidente do Brasil.